Vamos lá Adelino, nosso plantão policial desta quarta-feira em nome do Pontão Pedra 90 e da Banca Chute da Sorte Bete. As denúncias chegaram ao nosso conhecimento. Foram várias nessas últimas 24 horas. Uma agricultora teve a casa invadida por desocupados na zona rural. Pescador sofre ameaça de morte em via pública. Temos também uma criança de nove meses que sofreu lesão corporal após sua mãe entrar em vias de fato com a autora no bairro de Santa Rita. Segundo informações, houve uma discussão. A mãe da criança tem apenas 15 anos e discutiu com outra mulher. Foram a vias de fato. A criança estava nos braços da mãe e a outra mulher com uma faca atingiu a cabeça da criança. O caso é sério. E o Conselho Tutelar já está trabalhando nessa situação. A polícia fez também aí a apreensão de uma caixa amplificada que foi furtada em uma igreja. Se encontra aí a caixa amplificada. Manda um abraço para o doutor Fábio Cardoso. Está por aqui, doutor Fábio. Um abraço, meu amigo. Homem invade casa de ex-companheira e descumpre a medida protetiva. Ele pulou o muro. O que ele queria fazer, Zé Pimentel? Pulou o muro da casa da ex-mulher. Ele queria sentir o cheiro. Agora, o cheiro de quê? Do chilindró? Só pode, né? Uma mulher denuncia o ex-companheiro que prometeu, eu vou tirar a tua cabeça. Anota isso aí. Guarda isso para ti. Eu ainda vou tirar a tua cabeça. Agora, por que que ele quer tirar a cabeça da mulher? Meu Deus do céu! Pra que tanta violência em plena quaresma, Adelino Aguiar? Pesca predatória deixa moradores das comunidades Santa Rita e São Sebastião do Boto revoltados. Segundo informações, os pescadores estão indo até o Lago João Félix. Aquela... como é que se dá o nome? Aquela fauna aquática, Zé Pimentel, que fica ali na orla do lago, onde os peixes se refugiam dos predadores, estão sendo arrancadas ou arrancados. E daí os peixes ficam vulneráveis. Eles colocam aqueles arrastões, malhadeira para pegar pirarucu, tambaqui, até mesmo... o que mais que tem por lá? Tucunaré. Eles só querem os peixes de primeira. Mas jacaré... Os jacaré, às vezes, pegam a malhadeira e metem pra baixo do barranco. Aí não tem como eles retirarem. Aí outra coisa. Detalhe o seguinte, hoje pela manhã, um morador já entrou em contato comigo desmentindo isso. Ele disse, eu estive lá no lago e não vi nada disso. Ninguém tá arrancando o capim. É ciúme! Tem gente ciumada porque ele não pesca e o outro... Olha, na verdade, eu não sei se é ciúme. Eu só sei dizer que a denúncia já chegou, a denúncia já chegou até ao setor do Ibama. Tá? Pode ter certeza que não é o El, não é o Pitocão, não é o Pedrosa, não é esse pessoal. Tá? Abraço pra dona... Olha, dona Ayara. Eita, gente boa. Sempre trabalha muito. Portanto, Adelino, são essas as ocorrências que nós temos desta quarta-feira em nome do Pontão Pedra 90 e da Banca Chute da Sorte Badge. O Zéu tá... O Zéu tá querendo saber como é que cultiva a maconha. Qual é o segredo pra planta ficar tão grande assim? Ah, Zéu, tu tá doido pra passar uma temporada na xilindrosa. Vai, cultiva! Cultiva que tu vai... Tu vai ver quanto é bom, tá? Portanto, eu volto com você, Adelino. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço do nosso Timarço.